Pessoal, notícia muito urgente. Dias depois de soltar coronel, Moraes toma atitude extrema contra o militar. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Marcelo Casimiro, havia sido solto no dia 28 de março por determinação de Alexandre de Moraes, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Casimiro já estava preso desde agosto, acusado de suposta omissão nos atos de 8 de janeiro. Moraes soltou apenas os oficiais que já passaram para a reserva remunerada da corporação. Este foi um dos argumentos para conceder a liberdade provisória ao coronel. Então, mas pegando todos de surpresa, o ministro do STF acabou de mandar prender novamente o coronel. O oficial foi encaminhado para detenção no 10º Batalhão da Polícia Militar em Ceilândia. Segundo o ministro, a justiça apurou que ele segue na ativa da corporação. A defesa de Casimiro afirmou em nota que irá analisar os fundamentos do novo decreto de prisão. Mas, desde já, reitera o compromisso do acusado com a justiça e reforça que não pretende de forma alguma tumultuar o processo. E a única coisa que deseja no momento é provar sua inocência sem o sacrifício da liberdade. Então, os coronéis Fábio Augusto Vieira e Cléper Rosa seguem em liberdade provisória, assim como Paulo José Bezerra. Já o coronel Jorge Naime, o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Martins tiveram seus pedidos de liberdade negados pelo ministro. Então, pessoal, Moraes manda prender novamente o coronel da PMDF, réu pelo 8 de janeiro. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.